Olhei aqui, cadê a tampa da caixa d'água? Não parece. Aí eu vim aqui pra trás, no pasto aqui do vizinho. Olha pra onde que o vento levou. Olha a distância que o vento carregou, na tampa da caixa d'água. Ele arrancou, arrancou as telhas do rancho. Situação, é o rancho, arrancou a teia com um pedaço, cortou no meio. Jogou tudo pra cá.